Oi, oi, bem-vindas de volta aqui ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Amanda. Eu acabei de me mudar, na verdade tem 6, 7 meses aí que eu me mudei e tenho feito vários vídeos sobre o meu novo apartamento, sobre decoração, sobre comprinhas pro AP. Então assim, já tem um tempinho que eu fiz o último vídeo de comprinhas, então resolvi fazer um outro agora pra atualizar vocês das últimas novidades aqui do apartamento. E se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal que ainda vai ter muito vídeo por aqui sobre isso. Também tem vídeo aí sobre o apartamento vazio, antes de eu me mudar, enfim. Vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhada. E vamos começar então o vídeo de hoje que eu quero mostrar algumas comprinhas que eu fiz pra vocês assim, de coisas variadas pra cozinha, sala, tem copos, tem objetos de decoração também. Então vamos lá. Então vamos começar por esse. A primeira coisa eu não comprei, tá? Eu ganhei da minha avó, na verdade ela tinha lá na casa dela. Tava sobrando e eu falei, ah, eu acho que vai ficar legal lá em casa. Ela me deu, falou, pode levar, não quero. Tava sobrando, sabe, assim, na casa dela. Então é um vaso. Eu não sei de qual marca é, não tem nada identificando ele. Mas eu achei muito bonito e eu achei que combina assim com o que tá sendo vendido nas lojas hoje em dia. Eu acho que ele é um vaso antigo, mas de qualquer forma tá super em alta. Eu poderia ter comprado esse vaso, por exemplo, na Zara Home. Então eu achei incrível. E eu tô colocando esse vaso com a orquídea que o meu pai restaurou e me deu. Então tá super bonito na minha sala. Queria a opinião de vocês aí pra ver se vocês também gostam. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês a orquídea, como ficou. Olha, gente, então foi esse vaso que eu falei, né? E eu vou colocar, então, a orquídea aqui dentro. E aí vocês me dizem se ficou legal ou não. Eu acho que ficou bem bonito. Essa orquídea o meu pai conseguiu resgatar. O que vocês acharam? Dá pra também colocar aquela... Aquele canudinho, né? Pra deixar ela mais em pezinha. Mas eu até gosto dela caída, assim. E aí, por enquanto, tá aqui no rec. Ah, e se você viu o último vídeo sobre as comprinhas, você vai reconhecer essa capa de almofada aqui. Que acabou vindo errada. Eu comprei na Soak, né? Que é uma loja que eu adoro. Mas eu não tinha comprado exatamente essa capa. Eu tinha comprado uma outra. Só que olha que engraçado. Veio essa, eu curti e acabou ficando aqui. Então, pra quem ficou sem resposta aí do último vídeo sobre se eu ia ficar ou não com essa capa. Bom, aqui está ela. Estou com duas almofadas só no sofá por enquanto. Ainda quero comprar outras. Quero encher de almofada. Colocar uma manta bonita. Mas ainda não consegui focar nisso. Então, vamos a mais objetos que eu já consegui comprar. Por exemplo, isso aqui era uma coisa que eu estava namorando há tempos, tá? Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido comprar. Que são copos e taças da Zara Home. Que são quadradinhos. São super diferentes do que a gente está acostumada a ver. Por aí, nas lojas. E eu achei muito lindas. Acabei comprando quatro de cada. Então, vou mostrar aqui pra vocês. São quatro taças de espumante. Quatro taças de vinho. E quatro taças de água, né? Copinhos de água. Então, eles são todos assim, bem quadradinhos. Sabe? Não são aqueles que são redondos. Eles são mais quadrados. E eu acho super estiloso. Super diferente. Achei a minha cara. Então, a única que eu não usei ainda foi a de espumante. Eu já usei essa de água e essa aqui de vinho. Olha como são lindas. Quadradinhas. Enfim, fica lindo na mesa pra colocar uma do lado da outra. Dá pra colocar até as três juntas também. Dias de comemoração. Não fazia ideia de onde comprar. Eu já tinha jogado no Google taças quadradas e nunca tinha encontrado. Então, quando eu vim na Zara Home, eu esperei um pouco pra promoção. Só que eu vi que elas não entraram na promoção. Então, eu acabei comprando mesmo assim. Mas, de qualquer forma, eu já fico com um jogo legal de copos, né? De taças pra quando as pessoas vierem aqui. Eu teria como servir um vinho, uma água, num copo bonito. Que eu acho que isso faz toda a diferença. Continuando, então, nessa linha. Eu acabei comprando essa bandeja aqui. É uma bandeja de bambu. Ela tem um tamanho bom, né? Vocês conseguem ver aí. E seria a bandeja que eu iria usar pro meu bar. Mas, acabou que eu não tô usando ela pro bar. Eu tô usando ela no rec da minha sala. Com a jarra de água, com dois copos. E o outro vasinho também com as rolhas de vinhos que eu já tomei. Então, eu achei linda demais essa bandeja aqui. Ela é daquela loja que quem é do Rio conhece. Chama Tutopela Casa. Tem vários shoppings. Eles tem também em Ipanema, na galeria do Ipanema 2000. Então, é uma loja super conhecida aqui. E eles têm uma curadoria maravilhosa de objetos. Eu super indico pra quem quer decorar. E aí, eu comprei essa bandeja junto com um outro item. Que eu vou mostrar aqui agora também. Que é esse macaquinho super fofo. Qual foi a ideia? A ideia era comprar a bandeja. Pra colocar no bar, né? E o macaquinho ficaria, então, também em cima da bandeja. Ali, do lado das garrafas, né? Que seria pra enfeitar. Essa foi a sugestão da vendedora da loja. E também da moça que tava lá. Que, enfim, ela é arquiteta mesmo. Designer. E ela me indicou. Só que, quando eu cheguei em casa, eu achei que não tava combinando tanto. Isso junto com o meu bar, que eu tenho hoje. Talvez mais pra frente eu troque. Mas, aí eu decidi, então, colocar como decoração mesmo em cima do rec. Como eu já falei. Inclusive, colocar esse macaquinho. Eu já testei ele também nos nichos que eu tenho ali. Ficou legal também. Então, é uma peça super versátil. Que eu posso usar em vários lugares. E a ideia do macaquinho, vocês que já acompanharam aqui os vídeos do apartamento vazio. E outros vlogs que eu já gravei. Vocês sabem que aqui tem uma mata maravilhosa. Então, é muito verde aqui na frente. E a ideia, tanto do macaquinho, quanto dessas capas de almofada. Seria trazer essa coisa da mata atlântica pra dentro do apartamento. Então, eu comecei a decorar com alguns bichos. Tem também umas plantas que, por enquanto, são artificiais. Mas, trazem essa ideia também desse aconchego, dessa mata pra dentro de casa. Tem um livro ali também sobre plantas brasileiras. Então, é essa a vibe da minha sala, entendeu? Então, esse macaquinho tem super a ver. Combina demais. E ele também é da Tutu pela Casa, então. Bom, vamos ao próximo. Vou voltar pra Zara Home. Porque eu comprei outra coisa que eu também já tava namorando há tempos lá. Esse item foi uma ótima promoção, viu? Porque era uma coisa que custava R$559. Eu não vou esquecer esse preço, porque eu fiquei com ele na cabeça por muito tempo querendo comprar. Mas eu achava muito caro. Eu já até fiz um vídeo, né, com as promoções da Zara Home. Mas acabei comprando essa depois. Então, veio essa promoção que fez esse item cair de R$559 por R$169. Então, assim, foi um super desconto. E era exatamente o tamanho S, que é o tamanho pequeno, que é o meu tamanho. Então, eu falei assim, vou comprar. E qual é esse item? É um roupão com essa estampa de onça maravilhosa. Ele é tipo um bege com preto, meio acinzentado com preto, mas é um tom neutro. Bom, não é um roupão branco, né, tradicional. Ele é um roupão estampado. Mas eu acho que tem tudo a ver comigo. E eu queria muito ter um roupão nesse apartamento novo. Eu nunca tive roupão, eu acho super chique, eu acho legal de colocar depois do banho. Enfim, já estava no inverno, então era um período que eu realmente ia usar. Inclusive, eu fiz uma cirurgia, então eu falei assim, vai ser muito útil pra mim. Porque eu vou ter que usar coisas abertas na frente, né. E pra quem não viu ainda o vídeo aí, eu postei um vídeo falando que eu ia operar, né. Então, o nome do vídeo é vou operar. Eu tirei um nódulo da mama direita, então quem quiser acompanhar, assiste esse vídeo também. Foi tudo certo na operação. Eu usei bastante já esse roupão. E assim, eu não consigo nem descrever a felicidade que eu fiquei quando eu vi que ele estava na promoção. É muito lindo, muito gostoso, muito confortável. E assim, é o roupão, sabe? Talvez um dia eu queira comprar um branquinho, mas esse aqui, pelo que eu vejo, vai ser o roupão pra minha vida. Assim, pro resto da vida. Sabe aquelas coisas que você não se desfaz nunca? Então, valeu super a pena esperar a promoção. Bom, a outra coisa que eu comprei, na verdade, é um joguinho de coisas que... E aí eu já vou começar a ir pra cozinha. São esses três itens aqui da Tokstok. Eu acabei comprando o rodo também de pé, mas tá lá dentro e eu acho que nem vou conseguir mostrar pra vocês, porque é muito grande. Então, eu fico por enquanto com isso aqui. É uma escovinha, um rodinho de pia, né. E esse aqui que é uma outra escovinha também. Que eu comprei pra decorar, né. Porque você pendura e fica uma graça. Eu acho que dá um charme. Eu comprei pra colocar na área. E óbvio que pode ser usado, né. Por enquanto, tá só na parte decorativa mesmo. Mas acho que eu vou usar um dia. Esse rodo de pia aqui eu acho até que é bem útil, porque você consegue usar mesmo no dia a dia, né. Então, eu achei essas cores muito bonitas. Esse bege, a madeirinha, que acho que é de bambu. Bom, é da Tokstok. Eu gostei da cor desse tom de verde, porque ele traz uma paz, assim. E também combina com a minha cozinha e com a minha área. Porque tem algumas coisas na estampa dos azulejos e tal. Que também tem esse tom de verde clarinho e tal. Então, eu achei que combinou demais. Outro item que eu comprei pra cozinha, que foi na Zara Home. Pera aí. Foi esse dispenser aqui, né. Que a gente chama. Que é pra colocar o detergente, né. Pra lavar os pratos. E eu achei ele muito lindo. Eu não gosto do detergente aparente, naquele formato. Uma embalagem de mercado. Eu acho feio. Poluir a cozinha visualmente. E esse objeto aqui é uma coisa que é clean. É bonita. Ao mesmo tempo, é da cor bancada da cozinha. Então, fica discreto. Super discreto. E é funcional, porque você coloca o detergente aqui dentro. E aí, é só espirrar, enfim. E não fica aquela coisa feia do detergente aparecendo. Não foi muito barata, mas... Eu acho que foi útil, sim. E tô satisfeita com essa comprinha aqui. Já tô usando. Tá com água e detergente aqui dentro. E aí, você pode colocar, então, também a esponja aqui. Ou aquele paninho perfex. Enfim. Pode colocar qualquer coisa. E fica uma graça na cozinha. Agora, um outro objeto decorativo que eu comprei aqui pra sala. É porque eu tenho dois nichos aqui. Que eu mostrei já pra vocês no vídeo anterior também. Sobre um tour no apartamento. E eu falei, gente, eu não sei o que colocar dentro desses nichos. E aí, eu comecei a procurar coisas que fizessem sentido. Porque são nichos que são bem apertadinhos. Então, não dá pra colocar coisas, assim, muito largas. E objetos muito largos. Então, eu achei esse aqui, ó. É uma plaquinha dizendo relax. Esse ouro... Tipo, um ouro velho. Que também tem tudo a ver com a decoração daqui, né. A gente tem o macaquinho que é dourado. E aí, os dois juntos também ficam lindos. Essa palavra também é uma palavra que eu gosto muito, né. Relax. Como eu já comentei aqui, a sala tem toda essa vibe de natureza, de mata. Uma coisa meio spa, assim, também, que eu adoro. Então, o relax tem tudo a ver aqui dentro. E aí, gente. Esse aqui eu comprei na Riachuelo Casa. Não sei se vocês já viram, mas com certeza vocês conhecem a Riachuelo. Riachuelo. E a Riachuelo agora tem a parte de casa também. Então, no Botafogo Pre Shopping, pra quem mora aqui no Rio. Tem uma loja bem grande até. Assim, não achei muita coisa bonita lá. Tem que dar aquela garimpada. Mas eu adorei essa plaquinha aqui. Eu não tinha achado nenhuma, assim, com uma palavra que eu gostasse tanto. Uma cor que eu gostasse tanto. E do tamanho bom. Enfim. Então, eu amei essa compra aqui. Tô super satisfeita. E tá enfeitando. Tá ficando linda a minha sala. Ainda não tá nem um pouco perto de pronta. Mas já tá ficando com uma carinha, assim, bem interessante e decorada. Bom, o próximo item não tem nada de mais. Eu não vou fechar esse vídeo com chave de ouro. Mas eu quero mostrar pra vocês um pouco do processo, né? Então, assim, quem acompanhou aí o vídeo que eu arrumei o meu closet, eu falei assim. Agora só tá faltando comprar os cabides com ganchinhos pra eu poder colocar os meus shorts e saias mais curtos. Porque ficou faltando ali embaixo no closet exatamente essa parte pra arrumar. O resto tá tudo arrumadinho. Então, o que eu fiz? Obviamente, comprei os cabides com ganchinhos. Que são esses aqui. Eu já usava esse cabide de madeira, né? Vocês viram no outro vídeo. É pra todas as peças de roupa, só que é o do cabide, exatamente esse aqui, sem os ganchos. Então, faltava comprar com gancho. Eu comprei igual, no mesmo modelo, só adicionando os ganchos. Comentem aí o que vocês acham. Não sei se vocês acham que vai ficar legal ou não. Mas eu quero fazer um próximo vídeo organizando essa parte do closet, né? Colocando tanto os meus shorts quanto as minhas saias curtas e também as minhas calças. Porque eu quero que fique tudo na mesma fileira, assim, né? Então, eu até pensei em fazer esse vídeo experimentando essas peças. Porque tem muito tempo que eu não experimento várias delas. Então, eu nem sei se cabem em mim ainda. Se estão largas. Tipo, calças antigas, calças jeans. Da época da escola até, sei lá, da faculdade. Então, eu acho que vai ser um vídeo legal de fazer. Ao mesmo tempo que eu vou experimentando, eu vou arrumando. E aí, de repente, as roupas que não servirem mais em mim, eu coloco pra doar ou então faço um bazar. Essa é a minha ideia. Quero saber aí o que vocês acham dessa ideia. Porque se vocês animarem, eu gravo esse vídeo. Coloco aqui como sendo o próximo vídeo já. E é um vídeo que eu acho que vai ser divertido de gravar dentro de casa, sozinha. Colocando uma música, né? Dançando, sabe? Aquela coisa bem adolescente. Arrumando o closet. É, tem dias que a gente precisa, né? De uns programas assim. Aqui no Rio tem chovido bastante. Então, eu nem tô saindo muito. Eu tô bem dentro de casa. Tenho feito um tempo frio, nublado, não tá dando praia. Então, eu tô adorando aproveitar, né? Esse tempo pra cuidar da casa. Pra cuidar do lar e pra cuidar de mim também. Do espírito, da alma. Meditar, fazer exercícios que eu voltei a fazer com as minhas faixinhas que eu comprei online também. Então, eu também quero gravar uns vídeos aí mostrando um pouco mais dessa minha rotina dentro de casa. Só que não só de vir aqui sentar e falar. Eu quero mostrar mesmo o dia a dia. Fazer um vlog maneiro. E aí eu quero saber também o que vocês acham dessa segunda ideia. Comentem aí qual das ideias vocês gostam mais. Se vocês querem ver as duas. E qual caminho que vocês acham que eu posso seguir aqui. Porque eu adoro gravar vídeo. Eu gravo sobre vários assuntos. Mas, ultimamente, eu tenho focado mesmo nessa parte de casa e bem-estar. Porque é o que eu tô vivendo, né? Eu quero passar aqui uma coisa natural, sincera. Então, é isso que eu gosto. E é isso que eu quero passar pra vocês também. Eu espero que ajude vocês também a terem uma vida mais caseira. Mais saudável. Com menos agito do dia a dia, né? Apesar da gente ter nosso trabalho e ter que cumprir as nossas funções. Eu acredito que o nosso ambiente de casa pode ser um ambiente de paz. Um ambiente agradável. E é isso que eu quero pra mim. E é isso que eu desejo pra vocês também. Então, é isso. Obrigada por assistirem o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem também qual foi o item que vocês mais gostaram. Que vocês estão querendo comprar. Eu quero saber tudo. Vamos trocar. Vamos criar esse espaço de troca também. E é isso. Até o próximo. Beijocas. Beijo vocês. Beijo. 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 Beijo.